Período Fulano-Fevereiro, Centro Saúde Ainaro resiste a paciente dengue Hamutuk-Nainhat. E a início do Fulano-Fevereiro do agora Centro Saúde Ainaro resiste a afetado moras dengue Hamutuk-Nainhat. Paciente moras dengue Hirakne, Mejusi, Ária, Faulata, Aldeia, Kessamauk, Sukukaça, Posto Ainaro, Município Ainaro. Médico-Geral Básico Centro Saúde Ainaro, Flamina dos Reis Araújo, justifica. Labaric-Nendroa, Husi, Faulata, Detecta e Simanas Makás, inclui labaric-Nainhat no estudante ida afetado dengue. Dia 9 de fevereiro de 2024, labaric-Nainhat, labaric-Feto, com idade de 7 anos, Médico-Geral Básico Centro Saúde Ainaro resiste a afetado dengue Hamutuk-Nainhat. Juntamente a afetado malvijat e de poça o remédio-Feto, com idade de 6 anos. Juntamente a afetado enrolari, me detecta o test laboratorium positiva, dengue positiva, me envolve a carta, transferência, me transfero para internamento na Arubila. Depois da idade, o programa de promoção saúdica lançou a equipa, lançou direitamente para a faulata, onde vai para a saíra, para a família tomar, o seu vizinho. Quando a gente vai detectar, a gente vai ter dengue positivo, depois lançou a fumigação, e a gente vai. Quando a ambulância, o que os pacientes referem, a gente vai estar em internamento em Ainaro. Depois detectam, a gente vai ver a rua, depois detectam o caso de dengue na rua, ou tem malária positiva, e o colégio em Ainaro Vila. A gente vai ver a total de casos em Ainaro Vila é muito difícil. Chefe Saúde Centro Ainaro, Arquimeno Orléans de Eroso, Hateteng. Inam no Oang, não é identificado dengue, evacua que das medílias, mas é ter informação que a gente recupera. Enquanto na rua Seluk, a gente vai ver a observação e o Centro Saúde. Chefe Centro Saúde Ainaro continua alerta da comunidade Sira. A gente vai ver a nossa comunidade, mas não vai ver a nossa comunidade. José Ainaro, Napoleão Xavier Baer Tatiali